O presidente do Tribunal de Contas dos Municípios, Joaquim de Castro, participou de seminário na Assembleia Legislativa sobre Lei de Licitações, que está em discussão na Câmara Federal. O debate contou com a participação do presidente da Comissão, Augusto Coutinho, da deputada Flávia Moraes, do presidente da Assembleia, José Vitti, da Federação Goiana dos Municípios, Haroldo Naves, entre outras autoridades. A comissão discute mudanças na lei de licitações, como aumentar valor da dispensa, que é hoje de R$ 8 mil, criar um seguro para obras e acabar com aditivos, principalmente. Já passou de hora de ela ser alterada, principalmente estabelecendo para as licitações critérios objetivos, que não deixem mais de dúvida para que os gestores, de modo geral, possam cumprir a legislação. Nós temos que ter transparência e muita publicidade nas nossas licitações. Nós temos que ter uma relação ainda mais afinada e direta com os órgãos fiscalizatórios, até porque quem não está fazendo nada de errado não tem nada a dever. O projeto do Senado atende obras maiores, obras federais, mas ainda não atende como precisaria os municípios, pequenos municípios, compras emergenciais para atender as demandas na área da saúde, que não podem esperar. Enfim, nós podemos ainda fazer ajustes para melhorar e alterar o 866, de forma que traga eficientização da utilização de recursos públicos, mas é claro, com transparência, com segurança, evitando e coibindo qualquer tipo de desvio. Uma grande inovação disso, que é o enfrentamento, que é o seguro obrigatório das obras públicas, por exemplo. Eu acho que hoje a gente vive no Brasil, muitas obras que ficam paradas, paralisadas no meio, e com esse advento você teria uma seguradora que garantiria ou o término da obra ou o ressarcimento do poder público do que tinha sido gasto. A lei de licitações tem 25 anos e já passou pelo Senado. A ideia é aprovar na comissão até o final de maio. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.